O show de Madonna, um espetáculo no Rio de Janeiro, claro, gerou a controvérsia de sempre, porque para alguns, aquela performance que eu batizei de surumbática, foi demais para a família brasileira. Ora, esperava-se o quê? Foi Madonna, sendo Madonna, ela sempre foi assim, escandalizou, e ali era uma retrospectiva de sua carreira. Mas serviu para mostrar coisas interessantes. Primeiro, que o grande problema nacional continua sendo a segurança nos grandes centros urbanos e nas cidades. Teve gente, como um DJ famoso da Inglaterra, que saiu daqui com uma quente e outra fervendo, falando mal do nosso país e muitos foram assaltados. A segunda coisa, olho no olho, olho no olho. Madonna, que sempre se apresentou como a bad girl, a garota má, mostrou seu lado humano. Ela não é má, é má apenas como estratégia de marketing. Ela doou 10 milhões de seu cachê para as pessoas que estão sofrendo no Rio Grande do Sul. Portanto, quando se trata de ser mãe, quando se trata de ter empatia, ela mostrou que o tem. E isso é uma lição para todos nós, porque vamos parar com isso. O mundo vai ser sempre de tribos que concordam, às vezes, e discordam sempre. Não tem problema. O que precisamos é, mesmo na discordância, vivermos em paz, ajudando uns aos outros. And це tanta coisa. Tato, tato, tato.